DURP 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 Ora boas pessoal, eu sou o Arctic Thunder e sejam todos bem-vindos ao meu canal para mais um vídeo! Uou! Yeah! Há tanto tempo! Pois é, um vídeo de aquisições, vou-vos mostrar hoje aquilo que eu adquiri nestes últimos 5 meses, desde janeiro até hoje, basicamente é isso, até dia 13 de maio. Está bem? Vou começar por uma prenda de anos, que eu já ambicionava há algum tempo. A minha Nintendo Wii, uma branquinha, compatível com o Gamecube, tem cá as entradas para os comandos e afins. Muito bacana, estou muito contente com esta prenda e juntamente com a Nintendo Wii vieram 2 jogos que eu também cravei. Um deles, Super Mario Galaxy, jogaço, já terminei isto e é um jogaço do caraço, sem dúvida. Um dos melhores jogos já feitos, Super Mario Galaxy e neste momento anda a jogar Trauma Center New Blood. É um jogo complicado, é um jogo complicado, é onde a jogar em Easy se não faço esta treta, mas basicamente nós somos um cirurgial e temos que ir fazendo operações. Tem uma história por trás, uma história até engraçada, mas basicamente, resumindo, é isso. Ok? Para a Wii, também adquiri agora recentemente Mad World, também um clássico da Wii. É um dos jogos mais violentos que há na consola, um jogo todo ele muito graficamente bonito, preto e branco e os pormenores do sangue e afins a cores. Red Steel, também um dos jogos de lançamento da Nintendo Wii, ainda estou para experimentar estes. NBA Jam, já andava a querer apanhar este jogo há algum tempo e aproveitei que dava um bom preço para a Wii e trouxe-o comigo. NBA Jam, isto é um clássico da era 16 bits, foi relançado agora na geração HD e eu aproveitei a versão da Wii. E um clássico também, Resident Evil Zero, estou bastante curioso para jogar isto, nunca joguei este Resident Evil e eu acho que vai ser bastante engraçado pessoal, Resident Evil Zero. Depois, o que é que eu adquiri também? Está aqui a caixa atrás de mim, mas este calhama-se, a Xbox One S. Uma consola do carassas, é a minha primeira vez que estou a entrar no mundo da Xbox e estou a adorar esta menina. Uma consola muito boa, não estou nada a arrepender de a ter adquirido, tem bons jogos, a Dempasse é excelente, tem uma variedade enorme de jogos. Para todos os gostos, ninguém se chata ali, e a consola está um mimo, está um mimo, adoro. Para a consola, adquiri entretanto, além da Game Pass, claro, Gears of War, o primeiro. Eu vou agora explorar as franquias da Xbox, os exclusivos, eu acho que é uma boa oportunidade para isso. Gears of War, também já o passei, bom jogo, um bom jogo de ação. E adquiri também um Double Pack, o Fable 2 e o Halo 3, também para a Xbox, dois bons jogos. Nada arrependido com as compras que fiz. A Xbox está-me a surpreender muito, é só o que eu vos digo. O Fable 2 também já o terminei e é uma vastidão, eu não fiz nem metade daquilo que o jogo poderia oferecer, mas é uma vastidão de coisas que há para fazer. Adoro, adoro. Depois, mais ofertas. Tive esta menina que foi-me oferecida há duas semanas, por um colega e amigo de trabalho, o meu amigo Sander. Antes de mais nada, obrigado a ele. PS2 Slim, grande consola, já está a uso, estou a adorá-la. Nunca tive uma na mão e é linda. Adoro, adoro, PS2 Slim. Mais, com a PS2 Slim, o que é que veio também? Veio estes jogos, GTA San Andreas, Pro Evolution Soccer 6, Pro Evolution Soccer 5 e Pro Evolution Soccer 4. Tudo ofertas do meu colega e amigo, Sandro. Muito obrigado Sandro, muito satisfeito. Mais uma oferta, mais um colega de trabalho. Viva futebol para a Playstation 1. Este jogo de futebol é muito peculiar, porque ele tem as várias seleções existentes dos vários anos, dos vários mundiais. A seleção do Uruguai do Mundial de 1950, está lá. A seleção da Argentina do Mundial de 1984, está lá. A seleção portuguesa de 1966, está lá, está lá tudo. E depois, tem um estilo gráfico bastante engraçado. As seleções mais antigas jogam num visual preto e branco. Adoro, muito, muito giro. Mais, adquiri também para a Xbox, que eu esqueci-me de considerar, Rare Replay. Isto é uma coletânea de jogos da Rare. São 30 jogos, desde os primórdios da empresa. Acho que ainda não era Rare, se não me engano. Não quero estar a dizer a porcaria. Mas tem aqui 30 jogos da Rare. Desde Banjo Kazooie's, Perfect Dark. Desde o Jetpack do Spectrum, clássicos da Nintendo, da Super Nintendo. Muito bacana. Estou bastante contente com esta aquisição e é para explorá-la mais a fundo. Mais, recentes aquisições. PlayStation 3, GTA Episodes from Liberty City. Isto é basicamente duas histórias paralelas ao GTA IV. Que se desenrolam ao mesmo tempo que o GTA IV. E eu estou bastante curioso para pegar neste GTA IV Episodes from Liberty City. Isto são duas histórias paralelas. Muito contente, pessoal. Mais, mais aquisições. Para a PlayStation 2. Adquiri mais este Curi Curi Mix. Isto é um jogo de plataformas barra puzzles. Que é melhor jogado a dois. Porque se estivés a jogar a um, isto são dois bonecos. E os dois bonecos estão no meio mecã. E nós temos que andar com os dois bonecos. Um faz coisas de um lado. Que ajuda o outro a fazer coisas do outro lado. Isto, portanto, jogado a dois é melhor. Eu, neste momento, consegui convencer a minha esposa a jogar isto. E isto está a ser bastante divertido. Estou a gostar muito. E impecável. Um estilo gráfico muito bacana. E uma curiosidade. Isto é da From Software. Isto é dos mesmos gajos que criaram Demon's Souls, Bloodborne. Tudo a ver, não é? Tudo a ver. Isto, também vi uma análise do Kappa Games no canal dele. Quem não o conhecer, vá lá. E ele ficou muito frustrado porque jogou sozinho. Eu consegui gravar a esposa para jogar. Mais. Mais aquisições. The Last of Us Part 2. Ando de momento a jogar isto. Ando a fazer lives. Vocês se andarem atentos. Estão lá as lives. Eu gravo sempre as lives. Eu não comento, mas eu gosto de gravar aquilo que ando a jogar. E fica lá para o pessoal ver. Ou para eu ver quando tiver 120 anos. Lá só o The Last of Us Part 2. Até agora estou a gostar. Não estou impactante como o primeiro. Mas um bom jogo da Playstation 4. Bastante contente também com esta aquisição. De notar que destas aquisições todas que eu tenho. Foi o único que dei algum dinheiro por ele. Algum. Não foi a totalidade. De resto foi por trocas e afins que eu fui fazendo. Juntando os trocos e fui dando para fazer estas trocas. Mais. Mais um grande exclusivo da Sony. Que acho que é interessante ser para PC. Horizon Zero Dawn. Também ando a jogá-lo agora. E não podia estar mais contente. Adoro esta temática pós-apocalíptica. Que ao mesmo tempo é primal. Ao mesmo tempo é futurista. Bastante, bastante, bastante fixe. A história está interessante. Estou agarrado à história. E quero-me aprofundar mais. É ela. Horizon Zero Dawn. Bastante bacana. Mais. Também um jogo. Se não me engano do lançamento. PS4. Saiu na PS3 também. Tiff. Isto é um jogo de stealth. Estou bastante curioso para jogar isto. Eu na altura joguei uma demo. Eu curti. As críticas não são bastante boas. Mas eu curti do género. Eu gosto de jogos de stealth. Apesar de eu não dar um peito em jogos de stealth. Eu sou tudo menos stealth. Ok? E por fim. Por fim não. Ainda vem uma surpresa. Uma recomendação do meu amigo Freak. State of Mind. Eu vi que isto é uma história do caraças. E eu estou bastante curioso para pegar nisto. Jogar mais a peninha. E ver o que é que esta história tem para nos trazer. State of Mind para PS4. E por fim. Acabadinho. Chegar. Ainda cheira quente. The Quest for Sleeping Beauty. Estou contente. Obrigado Cadastro. Isto foi um prémio de bosta. Que eu ganhei num giveaway que ele fez. The Quest for Sleeping Beauty. Até está autografado por ele. Não sei se conseguem ver. Bastante satisfeito com esta aquisição. The Quest for Sleeping Beauty. Prepare-se. Que eu vou fazer lives disto. Ok? Já me foi pedido. Vamos ver. Estou bastante curioso. Ele também fez uma análise deste jogo de bosta no canal dele. Está bem? Pessoal. De aquisições é isto. Não foi muita coisa. Tendo em conta que foi 5 meses. Para mim já é bastante coisa. Já estou bastante satisfeito. Eu tudo o que adquiro planeio jogar. Ok? Planeio jogar. Não gosto de adquirir só por adquirir. Eu gosto de jogar-los. Ok? Pessoal. Muito obrigado a quem assistiu este vídeo. Espero que tenham curtido. Portem-se bem. Eu fui. E aí? E aí? E aí? Dope, dope, dope. He he he.